E o assunto agora é futebol. Daqui a pouco o Rio Branco faz a sua estreia na Copa Verde. O estrelão encara o Gênus em Porto Velho, Rondônia. A repórter Tayane Lima acompanha o time acriano e nos traz as últimas informações sobre o jogo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Mara. Boa noite a quem está nos assistindo agora. Gênus e Rio Branco se enfrentam logo mais às 7h30, horário do Acre, aqui no estádio Aloysio Ferreira, em Porto Velho, capital de Rondônia. O técnico Carlos Cavallo confirmou os titulares do Rio Branco para o jogo de logo mais. O time é o mesmo que iniciou a última partida pelo estadual, com Fernando Pompeu, Lei, Cássio, Thiago Índio e Christian, Tarta, Roberto Dinamite, Neném e Testinha, Lucas Goiano e Romarinho. Como vocês podem acompanhar nas imagens, o campo está parcialmente iluminado porque houve um problema em um dos disjuntores. Provavelmente o jogo terá que começar atrasado. E os gols e os detalhes deste jogo vocês acompanham no Gazeta em Manchete desta quinta-feira. Com imagens de Jair Alves, Tayane Lima para o Gazeta em Manchete. Obrigada, Tayane. E agora vamos falar do Campeonato Acreano. E agora vamos falar do Campeonato Acreano.